Aqui é CP, what do you do? Estamos aqui DJ Lolo Fogo mano Cansado DJ Lolo então Epa mano, aqui Angola é grande Angola mesmo é grande, não vamos aqui se mentir Fogo Saímos que horas? Saímos 2 horas praticamente 2 horas? 2 horas Aqui estamos a quantos quilômetros de lá? Sim Saímos uns 12 né? Uns 12 já não? Oi, ainda este carro 12 é tipo A saída do Sequel é para entrar Não tipo daqui para lá são quantos quilômetros? Ainda falta 100 Não falta 100 Não falta 100 Vamos acelerar Vamos andar rápido Podem acelerar Podem acelerar Podem acelerar Vamos falar Vamos falar 2 horas 2 lados É onde é o iPhone É aqui onde é o iPhone mesmo iPhone podemos juntar todos 14 não sei o que É aqui onde cai É aqui onde cai É aqui onde cai É aqui onde cai Assim ainda Eu diminuí toda a forma de qualidade Ele tenta filmar Atrás e à frente ao mesmo tempo É